Agora minha voz na frente não correr atrás Me traga de virar Vete brusco de novo, hein Vete brusco de novo Vete brusco Vamo lá, galera, com ele! Vai, vai! Samba flip Ai, 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 ai Malabra conseguida por Lincoln Whedon e side flip Chutando com o pé Segura e dá um finger flip na sequência Samba flip É me! O cara tá dando noção fácil, fácil, fácil Agora deu samba flip aí